David Carreira abre as portas de sua casa e recebe várias fãs e a nós conta-nos muitos segredos que acontecem dentro destas quatro paredes. Vamos espreitar? David, como é que é o David? Em casa, longe das câmaras. Basicamente é isto, em casa, longe. Se bem que hoje há muitas câmaras nesta casa. Eu quis fazer este open house, que era para mostrar também a minha privacidade aos fãs que estiveram aqui ao longo do dia, para ver estes projetos, estes vídeos todos. E achei que era o sítio ideal para eles conhecerem melhor e verem as coisas da minha vida, as coisas pessoais. A casa é o sítio mais para relaxar? Gostas de convidar sempre amigos, namorada? Ou és muito seletivo nas pessoas que trazes para a tua casa? Eu acho que sou seletivo, mas eu gosto de convidar amigos para fazer jantaradas, para começar a aprender a cozinhar. Eu sofro um bocadinho, só um bocadinho. Mas sim, gosto de convidar amigos, gosto de... Agora estamos naquela fase de futebol, portanto é sempre bom ter aqui a malta, a ver os jogos, etc. Gostas mais de viver sozinho, sozinho, ou com amigos, ou com namorada, ou mesmo com a família? Eu viver sozinho, nunca vivo sozinho. Aliás, eu moro mais tempo em Paris do que em Lisboa, portanto raramente estou cá, mas também raramente estou em Paris porque estou sempre na estrada com os músicos, portanto nunca vivo sozinho. Ali Cuba era uma viagem que estava nos teus sonhos, como é que foi essa experiência? Foi muito boa. Eu já estive em Cuba, é a segunda vez, já estive uma primeira vez há cinco anos. E agora com esta nova fase, esta abertura de Cuba, achei que era importante eu ir lá gravar os novos vídeos. Achei que era importante a minha música passar por lá, porque Cuba de repente abriu para o mundo. De repente tem internet, que mesmo se é reduzido, mas já começam a ter, as pessoas na rua já começam a ter acesso à net. Portanto começam a ter acesso, graças a isso, muita música do estrangeiro, conseguem exportar cada vez mais a sua música também. E portanto achei que era, como eu estou muito mais ligado à música, achei que era importante eu ir para lá e fazer este projeto também, este trip project, estar em Cuba e gravar lá o Senhorita com o Miquel e outros vídeos que fazem parte do projeto para participar nesta abertura de Cuba. E fãs portuguesas, hoje abriste as portas da tua casa para as fãs? Ou assim uma fã mais... diferente, digamos assim? Por acaso foi bastante tranquilo? Eu sei que houve vários fãs, que depois passaram a morada, porque isto era reduzido. Certas pessoas ganharam o passatempo para poder vir cá, só que essas pessoas foram mandando as moradas para as amigas onde de repente tínhamos aí uma espera em frente à casa, mas foi tranquilo e foi giro poder mostrar-lhes os vídeos e elas poderem, elas e eles também, poderem perceber a história. E como eu sabia que havia fãs que vinham, eu recebo muitas cenas dos fãs, normalmente nos concertos, estou sempre a receber cenas deles, portanto eu pensei que podia-se agir num dos quartos, guardar, mostrar as cenas que eu recebi, então muitos fãs viram que eu guardava aquilo que eles me davam. E se elas passarem aqui na rua vão conseguir ver-te à janela às vezes? Vamos ver, vamos ver, eu acho que será difícil, que eu acho que depois disso vou ter que me dar de casa, não é? Mas sim, se calhar, se calhar. Quero agradecer a todos, brevemente sai o Tree Project, neste momento foram os privilegiados que tiveram a hipótese de ver antes de toda a gente, mas daqui a poucas semanas saem todos os vídeos e para verem um novo vídeo, não pago grupos com o Quaresma também. Espero que gostem da reedição do álbum 3 e até breve.